Pois é, uma excelente oportunidade para quem quer ficar em dia, né, renegociar a dívida aí e ficar sem aquele problema. Principalmente agora nessa época de fim de ano que muita gente se organiza para comprar aquela roupa de Natal, arrumar a casa, preparar a ceia, então é importante estar em dia com as dívidas também. E o Procon Estadual está com esse mutirão que acontece até a próxima quinta-feira. A gente está aqui com a superintendente Procon Estadual, doutora Kessia Liliana, para trazer mais detalhes. Que até quinta-feira é o último mutirão do ano aqui em João Pessoa, 69º, onde nós estamos com as empresas Cajep, Energiza, TVs por assinatura, telefonia, todos os bancos, escolas particulares. O consumidor que reconhece que deve, ele pode vir negociar em condições diferenciadas. Aquele consumidor que quer contestar faturas ou reclamar de alguma coisa, o Procon continua atendendo normalmente. E esse consumidor, quando chega aqui ao Procon, enquanto ele aguarda, ele tem os serviços gratuitos do Senac, corte de cabelo, massagem e também tem a consulta SPC Serasa. Então é uma grande oportunidade, até porque os acordos firmados presencialmente, eles serão homologados pelo Nupemec do Tribunal de Justiça do nosso estado. Então, na próxima semana, nós estaremos no último, o 70º mutirão em Campina Grande. Esse ano, nós estaremos encerrando os mutirões. Então, convidamos todos os consumidores de João Pessoa para que eles possam negociar e voltar a ser reinseridos no mercado de consumo. Doutora, quer você falar do horário de atendimento que funciona aqui para esse mutirão? De 8 até as 16h30. As senhas, nós entregamos até as 14h. Mas, enquanto tivermos aqui consumidores com as senhas, nós só saímos quando encerrarmos o atendimento a todos eles. Essa é a nossa prática em todos os mutirões. Porque nós entendemos que o consumidor, muitas vezes, está inadimplente, não porque ele quer, mas porque ele teve um problema de saúde, que gastou muito, ou mesmo uma separação judicial, ou mesmo ele perdeu alguma gratificação. Então, é a oportunidade que o governo do estado, através do PROCON, propicia aos consumidores de negociarem os seus débitos e, assim, voltarem a ser reinseridos no mercado de consumo. Muito obrigado, doutora Kersia, pelas informações. É isso. Quem não puder estar aqui presencialmente, pode fazer de forma online também, através do site consumidor.gov.br, ou através dos canais de atendimento também pelo celular. O WhatsApp, que é o 839-8863-5284, ou pelo disc 151, gratuito. Volto com você no estúdio.